No ano de 1888, nasceu o doutor Royal Raymond Rife, e em 1934, depois de 10 anos de estudos intensos, ele simplesmente descobriu uma forma de isolar um micro-organismo chamado 15 vírus, que fica localizado em células cancerosas. O homem fazia isso a partir da ressonância de frequência de luz. Assim, era possível destruir o organismo de uma forma natural e parcialmente indolor. Com isso, essa luz em questão era responsável por destruir apenas tecidos já corrompidos, preservando os que ainda se encontravam em estado saudável. E assim foi descoberta a cura do câncer para o mundo. O doutor Rife curou cerca de 30 pessoas antes de divulgar a sua experiência, sendo 14 estando isentas do mal em apenas 3 meses e 16 em 6 meses. Quando se ouve essa informação, a primeira coisa que vem à cabeça é o motivo pelo qual esse aparelho com a cura mágica não está em todos os hospitais do mundo. No entanto, a resposta é bastante simples. No mesmo ano dessa descoberta, o doutor Melbank Johnson ficou responsável pela divulgação do maquinário. Porém, ele foi envenenado e todos os documentos pertencentes a ele e relacionados a esse assunto simplesmente desapareceram. O mesmo aconteceu com outras pessoas as quais tinham cópias dessa descoberta, exceto pelo criador do mecanismo, pois esse fugiu para o México, onde também acabou falecendo vítima de uma suposta combinação acidental entre valium e álcool. E assim se perdeu todo o conteúdo com a cura do câncer. Mas em 1980, uma última tentativa foi feita por Barry Lines, quando escreveu o livro, onde ele resgatava toda a história e levantava hipóteses de novos estudos a partir das pesquisas de Reif. Mas o livro foi simplesmente barrado e proibido de chegar ao mercado. Segundo o sociólogo, se algum dia realmente aparecesse uma cura rápida e indolor para esses tumores, haveria certamente uma crise grande socioeconômica que desequilibraria todo o mundo financeiro. E para eles, esse é o real motivo da proibição para a cura do câncer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho